Olá, seja bem-vindo ao curso de vírus voltado ao Enem. Aqui quem fala com vocês sou eu, professor Anderson Covas, que possuo formação acadêmica em ciências biológicas. Atuo como professor de biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisa ainda sobre a formação de professores, os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares também. Então vamos para a nossa aula, que é sobre agentes infecciosos subvirais. Então pessoal, os agentes subvirais são partículas infecciosas, subcelulares, bastante simples e estruturalmente que não são enquadradas como vírus no sentido escrito do termo. Então nossos agentes subvirais são essas partículas que são infecciosas. São bem simples, só que ela não é enquadrada no termo de vírus. Então nossos agentes subvirais não são vírus. Assim já dá uma noção, né pessoal? Tanto que é complicado o estudo dos vírus, porque a gente tem os agentes subvirais que não são vírus. Só que às vezes podem executar a mesma função que o vírus executa dentro de uma célula hospedeira. Então vamos ver? Entre tais agentes destacam-se os vírus satélite, os virozoides, os viroides, os RNA satélites, os RNA interferentes, defectivos e os prions. Só para vocês pararem um pouco, para parar, para lembrar o que seria um começo RNA. Antes da gente aprender sobre agentes infecciosos, vocês precisam saber que em biologia o ácido ribonucleico, tal que é o RNA, é responsável pela síntese de proteína da célula. Então o RNA é um polímero de nucleotídeo, gente. Geralmente em cadeias simples que pode, por sua vez, ser dobrado. Então, quando a gente está falando aqui dos RNA interferentes, defeituosos e os prions, então a gente sabe que esses RNAs são isso. É um polímero de nucleotídeo, ok? Então são os ácidos ribonucleicos, os nossos RNAs. Então, os agentes subvirais que a gente tem são os vírus satélites, os vírus zoides, os viroides, os RNA satélites, os RNA interferentes e os prions. Então vamos lá. Os vírus satélites, eles são moléculas de DNA ou RNA viral que carecem de informação genética essencial para garantir a sua independência replicativa. Então, esse vírus satélite, conforme vocês conseguem observar aqui na imagem à direita, ele tem essa carência de informação genética. E por ele ter essa carência de informação genética, ele não vai ter o quê? Uma independência replicativa. Além disso, esse vírus satélite depende de outros vírus, que a gente denomina disso de vírus helper, para obter os fatores biológicos. Que fatores biológicos a gente está falando? Das proteínas, que é necessário, então, a infecção de uma célula. O vírus satélite, ele se qualifica por isso. Por serem moléculas de DNA ou RNA viral que carecem de material genético para serem independentes de quê? Na sua replicação. O próximo são os vírus zoides, que são moléculas de RNA, SS e circular que não codificam proteína. Dependem dos vírus helpers para se replicar e formar capsídeo. Então, ocorre muito em vegetais, às vezes, esse tipo de vírus zoides. E é só para vocês fixarem. Então, eles são o quê? Eles são moléculas que não codificam proteínas. A característica dos vírus zoides é que eles não codificam as proteínas. E os viroides são patogênios de plantas também, construídos apenas por moléculas de RNA circular altamente estáveis, as quais são capazes de codificar nenhuma proteína. Os RNA satélites, considerados subtipos de vírus zoides, são constituídos por pequenas moléculas de quê? De RNA, que variam de 200 a 1.700 nucleotídeos, sendo que os maiores são capazes de codificar algumas proteínas. Então, eles são um subtipo de vírus zoides e eles conseguem codificar algumas proteínas dependendo do seu tamanho. E os RNA interferentes defetivos são pequenas moléculas de RNA viral proveniente dos geroma virais que perderam funções essenciais em decorrência das seguidas delações. Um RNADI depende essencialmente do vírus parental que originou para se replicar. Então, se esse RNA interferente defetivo não tiver o seu vírus parental, ou seja, aquele que originou na célula, ele não vai conseguir se replicar. O quê, pessoal? Porque eles são apenas pequenas moléculas de RNA provenientes dos genomas virais de outros vírus. Então, por isso que ele precisa do vírus parental, daquele que originou para a replicação dele acontecer. Já os prions, ou prions, depende do autor, como que a gente vai encontrar isso, eles são agentes infecciosos que não possuem nenhum ácido nucleico. Eles são os mais interessantes de estudar, os prions. Eles não possuem nenhum ácido nucleico. Ele é constituído exclusivamente por um único tipo de proteína, estruturalmente modificada, que tem capacidade de converter proteínas semelhantes e normais em proteínas alteradas, com confirmações tridimensionais. Tais proteínas altamente se agregam e causam danos às células nervosas. E, pessoal, então, os prions são isso. Eles são esses agentes infecciosos que não possuem ácido nucleico. São apenas estruturas proteicas. E o que é interessante falar dos prions é que, além de eles serem essas moléculas proteicas que possuem propriedades infectantes, o nome vem do inglês, que quer dizer partícula proteica infecciosa. Tais partículas se distinguem entre vírus e bactérias comuns por serem desprovidas de carga genética. Existe um gene denominado PRIMP, que é responsável pela síntese de proteína prion celular, PRPC. Na sua forma normal e saudável, essa proteína, além de participar do processo de diferenciação neural, ela defende os neurônios de condições que podem levar à sua destruição. Uma mutação no gene PRIMP provoca a formação defeituosa da PRPC, que se transforma em um prion. Essa molécula proteica infectante é capaz ainda de alterar a forma de outras proteínas saudáveis, que, a partir daí, também adquirem um comportamento prionico. Os prions podem até mesmo produzir réplica de si mesmo, por mecanismo ainda desconhecido pela ciência. Os prions possuem estruturas bastante estáveis e são resistentes a enzimas digestivas, calor, algumas substâncias químicas e até a radiação ultravioleta, condições que normalmente degredam proteínas e ácidos nucleicos. Também não existe nenhum mecanismo de defesa imunológico capaz de neutralizar essa partícula infectante, o que torna ainda mais rápida a sua disseminação. Por ser oriundo de uma proteína do sistema nervoso, os prions afetam exatamente os neurônios. A infecção por tais moléculas pode ocorrer por herança genética, consumo de carne de animais infectados, aplicação de hormônios, utilização de instrumentos cirúrgicos contaminados ou por uma mutação casual. Ou seja, qual for o mecanismo de infecção, não há procedimento de rotina que possa identificá-los. As doenças provocadas por prions não têm cura e são frequentemente classificadas como encefalopatias espongiformes, devido aos aspectos esponjosos que o cérebro adquire com a infecção. A mais conhecida dessas doenças é a encefalopatia espongiforme bovina, conhecida popularmente como o mal da vaca louca. Essa doença é evolutiva e provoca degeneração dos neurônios dos bovinos, que passam a apresentar comportamentos anormais e morrem dentro de pouco tempo. Então pessoal, esses são os prions. Então, obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula, hein? Um beijo no coração e até lá!